Bom gente, vamos ver se tomara que esteja funcionando, tem algum problema aqui no áudio, eu tô achando. Estamos aqui em Senador Vasconcelos. Nossa, que barulheira. É, em Senador Vasconcelos. Vamos pegar essa rua aqui de frente, se eu conseguir atravessar. Nossa, que movimento. Fiquei um tempão aqui sem movimento nenhum agora. Não sei por que motivo, eu tô achando que o som tá estourando. Vamos ver mais ali na frente. Tomara que não. Opa, até que enfim eu consegui atravessar. Vamos ver se eu consigo aqui. Consegui. Uau. Senador Vasconcelos. Vamos ver aqui se eu consigo me achar. Nossa, parecia tão grande dentro do mapa. Uau. Ela não conhece. Vamos lá, vamos ver. Como parecia grande, gente, a área vista pelo mapa. Mas vamos começar, né? São... Deixa eu ver que horas são da manhã. Nossa, que barulheira. Tava fazendo ali. Realmente tava muito barulho mesmo. Que horas são agora? São seis... Seis... Seis e trinta e nove da manhã, gente. Seis e trinta e nove. Comecei isso aqui. Pedalei sete quilômetros. Sete quilômetros e cem metros, né? Sete quilômetros e cem metros pra poder chegar aqui e começar a gravar. Bom, vamos ver. Infelizmente, eu fiz a besteira que eu não saí de casa e não... Tomei um cafezinho. Me faltou tomar um cafezinho. Meu estômago, confesso, tá roncando. Hoje eu vou ter que fazer... Assim que abrir alguma coisa, porque eu venho aberto, eu vou fazer um lanchinho. Ali na frente, lá pra frente, já naquele muro azul ali, é o sistema de tratamento da SEDAI. Não sei se é de esgoto ou é água. Aqui tem uma partezinha aqui. Deixa eu ver se é essa rua daqui. Eu acho que é essa daqui. Vamos dar uma olhada. Que vai num rio que tem ali, que eu queria dar uma olhadinha. Eu vi antes, né, o trajeto. Ai, gente. Confesso pra vocês. O estômago doendo. Dei um pouquinho de mancada. Vamos ver. Eu vi um balãozinho. Pareceu bonitinho, né? Visto pelo Google Maps. Deixa eu ver se é aqui em cima. Tá vendo? Eu não sei o que mudou, né? Aquela ali é antiga, as fotos. Ó, acho que aqui é um... Tô ouvindo um barão. É aqui mesmo? É aqui mesmo, ó. Que eu tinha visto aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu dar uma virada aqui pra vocês, ó. Eu não vou por aqui, não. Vou só dar uma... Aí, bota. Dá uma virada aqui. Nossa. Só pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos virar aqui de frente. Vamos pegar aqui. Eu não quero mostrar pra vocês ali o... O sistema aqui de... Deixa eu parar aqui e dar uma olhadinha aqui, gente. Como é que tá o meu gravador. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos continuar aqui a nossa pedalada. Levei 40 minutos pra chegar aqui. 7 quilômetros, 697. Vamos ver. Vamos ver como é que é. Deixa eu ver aqui. Interessante como é que é as coisas. Tudo no mapa fica enorme. E aqui é algo assim tão simples. É um bairro da zona oeste, né? Bem oeste. Ah, lá no morro, não vai dar pra vocês virem não. As vaquinhas. Apesar de eu estar filmando em 2.7K. Não dá pra ter aquela qualidade, não. Vaquinha. Acho que é vaquinha ela. Esse é o meu morro. Ou é cavalo. Acho que é vaca. Vamos ver aqui a sedai. Quero mostrar esse bairro aqui. Seja bem-vindo à estação elevatória. Aqui é que levanta a água. Elevatória, já tá dizendo. Que joga lá pra cima do morro, gente. Que joga lá pra cima do morro. Eu tinha visto ali. Tem um campinho. Vamos ver se os instrumentos de fazer exercício estão lá ainda. Estão ali ainda. Vamos dar uma olhadinha ali. Olha. Já vendo aqui? Estava um verde. Agora acho que já pintaram de preto. Mas aí melhorou. O campo aqui tá bonitinho. Já tá aqui os custos cercadinho. Com graminha. Tá vendo? Vamos dar uma. Nossa. Aqui, ó. Olha o tubo. Acho que dá pra ver o tubo ali, ó. Acho que é por aqui que ele manda aquela água toda lá pra cima. Ou mais outros, não sei. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma rodada aqui em volta. Deixa eu ver se vai dar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que bacana. É, tá bem bonito em relação ao que eu vi na internet. Só o campo ali que tá... O gol do Google ali que tá quebrado. O gol ali que tá quebrado. Vamos passar por aqui. Essa parte daqui. Ó. Eu achei que nós vamos rodando aqui. Passarinho encantando. Ó. Ó. É interessante, gente. É... A gente vê essas áreas... É um bairro que eu nunca vi. É Senador Vasconcelos. Eu nem sabia... Do nome disso aqui. Quantas vezes... Eu até passei de bicicleta pela Avenida Santa Cruz. Que vai ali para... É... Campo Grande. Poxa, Tomara Cláudio. Esteja bom. Essa agora foi pego de surpresa. Por esse som meio estridente. Bom, aqui... Eu vou dar uma parada aqui pra me ver aqui. Que eu voltei. Eu acho que tinha que subir ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidinho, gente. Vamos tentar dar uma olhada aqui. Aí subiu a pé. Aí não vou não. Tá vendo? Tem uma pracinha lá em cima. Vamos dar uma olhada aqui. É fechado lá. Tem um portão aberto, mas eu vou por aqui. Vou pegar a outra ali do outro lado. Vamos pegar a outra. A lua lá em cima. Não acho que não vai dar pra vocês verem pela câmera, não. A lua tá lá aí. Aparecendo. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando. Agora aqui... Ele fala que eu acho que é pra ir pra lá e subir. É, eu acho que é essa. Eu acho que tem que subir uma dessas. Porque aqui eu tô descendo. Nossa, olha. Pegou o lixo, jogou ali. Acho que não sei se deu pra ver o lixo. Acho que tem o barulho aqui. Eu acho que... Ué. Vamos dar um. Vou ter que pegar ali de novo. Dá uma olhada. Bom, eu faço um corte na edição. Não sei se é lá em cima. Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui. Poxa, eu queria mostrar o barba. Fica tudo tão assim pequeno. É, eu tô subindo aqui. Tem que ver por aqui, gente. Tô subindo. Poxa, eu queria ir lá em cima. É que as ruas aqui parecem que são... Parece que são largas, mas não são, não. Poxa, eu não pensei que isso aqui fosse tão pequeno. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou por aqui. Ó. E aqui. É aqui, gente. Olha só. Nossa, como é estreitinho. Deixa aí. É muito estreitinho. É muito estreitinho. Vamos dar uma olhada. Vou tentar aqui passar uma marcha de força. Isso. É muito estreito. Pensei que era uma rua larga. Por isso que eu tô estranhando. Que apertamento, né, gente? Poxa, tomara que vocês estejam me ouvindo bem. No mapa, parecia tão grande esse bairro. Senador Vasconcelos. Caramba, que subida brava ali. Subida brava, gente. Pra ir numa padaria e uma coisa voltar aqui. Esse pessoal todo que mora aqui. É brincadeira, não. E eu acho que não tem saída ali em cima, não. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Ver se eu consigo pedalar até ali. Logo ali na frente tem uma saída para a esquerda. Direita. Correção aqui, ó. Ah, não dá pra vocês verem, gente. A vaquinha lá em cima do morro. É vaca mesmo. É vaca. É vaca. Situação, né? Você viu, Gex? Acho que é uma senhora ali abaixada, né? Catando ali o lixo das pessoas. É aquela história, gente, que eu sempre... Que todo mundo fala, né? Quando a gente pensa que... A gente pensa que tá ruim pra gente. A gente descobre que tem pessoas em situação piores. Eu vim pelo meio do caminho até aqui, né? Orando. Agradecendo a Deus. Reconhecendo, né? Tô sentindo o meu corpo. Não tá mais o que era antes. Mas agradecer a Deus. Agradecendo. 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 Agradecendo.